Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal vou estar fazendo aqui uma feijoada para o almoço de hoje e eu quero que vocês acompanhem aí o vídeo, né? Comenta aí, compartilha. Quem não foi inscrito já se inscreve, né? E não esqueça, gente, de deixar aí o joinha, né? Para estar ajudando aqui a Lagoana. Muita gente vê o vídeo aí, deixa o comentário e esquece do joinha, porque às vezes tem mais comentário do que joinha. Então, gente, não esqueça aí, ó, por favor, e também não pule aí os anúncios para estar ajudando aqui, né? Para estar me ajudando, pessoal. Então, hoje vai ser a feijoada e eu quero que vocês acompanhem aí o vídeo, né? Para vocês verem como que eu faço aqui a minha feijoada, né, gente? Não vai ter muitas coisas, né? Porque eu fui comprar e não encontrei, gente, mas é o que eu puder estar colocando aqui, eu vou estar colocando e vocês aí acompanhem aí o vídeo, né? E é isso aí, meu povo. Bora lá pro vídeo. Olha, pessoal, já escaldei aqui, aqui eu coloquei um pé de porco, né? Coloquei um pedaço de carne de porco e coloquei também shark, aí eu escaldei aqui, gente. Aí agora eu vou estar preparando ele, comprei calabresa também, ó. Ó, vou colocar também calabresa, ó, tá vendo? Comprei aqui também, ó, um pedaço de bacon que ela tá colocando. E é isso aí, gente. Eu vou fazendo e vocês vão acompanhando aí. Olha, pessoal, já coloquei aqui o alho, né? Para dar uma refogada aqui e depois vou colocar as outras verduras, né? Eu vou colocar tomate, pimentão e cebola e pimenta de cheiro. Já tá dando uma refogada aqui. Olha, gente, vou colocar aqui as outras verduras, né? É o tomate, o pimentão, cebola e a pimentinha de cheiro e vou tá dando uma refogada. Depois vou tá colocando aqui o coentro, né? E cebolinha verde, mas nem agora não, é depois. Depois que eu colocar o feijão, né? Que o feijão cozinhado. Agora eu vou colocar a carne, ó. Aqui é o pé de porco, charque, é... Carne de porco, ó, é carne de porco, pé de porco e charque. E vou botar peito e vou botar calabrita. Vou tá dando uma refogada aqui, gente. Sal, o sal depois é que eu vou ver se vai precisar de sal, né? Porque tem o chá aqui, né? Daí eu vejo se depois vai precisar de colocar sal. Agora, gente, eu vou tá colocando um pouco de tempeiro, né? Que é o cuminho com a pimenta do reino. Vou colocar também um pouco de colorau. Olha, pessoal, já deixei cozinhar um pouco, né? As coisas aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Já lavei, já catei, já lavei. Agora eu vou colocar o feijão aqui e deixar cozinhar, gente. Olha, agora eu vou deixar ele cozinhar aqui. Não vai precisar colocar sal, gente. Agora eu vou colocar a calabresa, tá bem? Acho que eu vou tá colocando mais um pouquinho de água, pessoal. Agora eu vou tampar aqui a panela, ó. E vou deixar cozinhar. Quando tiver pronto, daí eu volto com vocês, gente. Vou tá fazendo aqui um arrozinho branco também, né? Depois eu vou fazer uma couve. Só dar uma murchadinha na couve, né? Refocada. Um arrozinho branco, a couve e a feijoada, né? Vai ter também o mousse, que a minha filha fez. Vai ser a sobremesa. E é isso aí, gente. Não esqueça aí de deixar aquele joinha, né? E obrigado a todos vocês, né? E quando tiver pronto aqui, pessoal. E daí eu volto mostrando como que ficou a minha feijoada. Agora, pessoal, eu vou tá cortando aqui a couve, né? Pra... Pra refocando ela. Aí eu vou tirar esse estalinho aqui, ó. Eu vou só cortar a folha. Olha, gente. Já cortei, ó. A couve. Agora vou... Tá dando uma assustada nela aqui no fogo, né? Já coloquei aqui um pouquinho de óleo, ó. Na panela. Aí... Vou colocar aqui o alho. E vou dar... Deixar refogar aqui um pouquinho, gente. Doce o alho. Aí depois eu vou colocar a couve. Pra ela dar só uma murchadinha, gente. Deixa eu pegar a folha aqui. Então... Olha, gente. O alho já tá recogando. E aí... É bom colocar aqui o peito, né, gente? Também... Fritar o peito. Aí depois... Fritar... Refogar... No... Olhinho do peito. Eu vou colocar aqui o óleo mesmo. Agora eu vou tá... Colocando ela, ó. Só pra dar uma murchadinha nela, gente. Olha. E aí... Vou colocar um pouquinho de sal, gente. Só um pouquinho mesmo. Porque não pode tá comendo muito sal, né, gente? Olha, pessoal. Já tá dando uma murchada aqui. O peijão tá aqui, gente. Tá cheirando. Tá um cheirinho bom. Ó. Ó. Olha, pessoal. Deixa eu trazer vocês mais pra cá. Olha, gente. Já tá dando aquela murchadinha. Ó. Olha, gente. Já murchou. Tá vendo? E é isso aí, meu povo. Pronto. Já vou desligar o fogo. E já tá pronta aqui a nossa cor. Olha a chuva, pessoal. Ó. Começou a chover. Uhul! Ei! Ei! Eu tô tomando banho de chuva. Eita, coisa boa. Olha que o amendoim nascer. Uhul! Eita, enxorrada. Olha como tá chovendo forte, gente. A Carla nem tá aguentando. Olha só. Fecha. Que benção. Prontinho, pessoal. Olha que a minha feijoada já está pronta. Tá vendo? Olha, gente. Olha que a minha feijoada, gente. Ficou uma delícia, gente. Aqui já tem o arrozinho pronto, né? E aqui, ó. A couve. E é isso aí, gente. Olha aí, ó. O marido já tá provando aqui a feijoada. Não vou botar na boca, não, que tá cheio. Aí vocês vão pra regarada de mim, mas tá. Pelo queijo já dá pra perceber. Olha só. Pegar de pé do porco. Carne. Jabá. Olha. Tá uma delícia, viu? Não vai não pegar a couve? Eu vou pegar um pouquinho de couve ainda. Tá uma delícia, viu? Eu vou comer e repetir de novo. Infelizmente, a barriga que eu olho vai crescer mais um pouco. Vamos fazer o quê? Fazer o quê, né? Vamos comer. Dá pra uma até demais. Comida foi feita, foi pra comer. E a boca também foi feita pra dinheiro. É. Deu? Faça vocês em casa também. Pegue a receita. Não é lá no link, lá no Seu Ombro. E procure pra vocês verem como vai ficar boa. Uma delícia. Olha ali, já vai ter um suquinho de mal. Maracujá, ó. Tudo daqui naturalzinho. Tudo na roça mesmo. Tá, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Quem gostou aí, ó. Deixa aí aquele like, comenta e compartilha. E um beijo pra todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.